O que esperar de Pirandela? Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje a gente vai conversar sobre Pirandela, um autor que eu gosto bastante. Já li cinco obras dele e venho comentar aqui um pouquinho de cada, um pouquinho do contexto dele, como o contexto dele aparece na obra dele, enfim. Aquelas características deste quadro, o que esperar dele. O objetivo desse quadro é sempre apresentar um pouco das condições socio-históricas do autor e um pouco da sua biografia e para a gente ver como isso aparece na obra dele, ou seja, em que contexto está inserida a sua obra, a sua produção. Antes de começar a falar, aquela ladanha de sempre, pedir para você se inscrever no canal, me seguir lá no Instagram, o que vi do mundo, e curtir esse vídeo, comentar, compartilhar, enfim, para o nosso canal crescer. Começar mostrando o que eu tenho de Pirandela para não causar ansiedade. Eu tenho seis personagens à procura de um autor, que é uma peça de teatro, e aí a gente já tem a primeira informação importante sobre ele, né? Ele é dramaturgo e romancista. Aqui, essa, acho que essa obra está na relação da revista Bravos, sem melhores livros da literatura mundial, alguma coisa assim. Um, nenhum e cem mil. O Marido Dela, que foi o último que eu li. O Falecido Matia Pascal, que eu já li há bastante tempo. Esses três aqui são romances. E eu li também uma outra peça de teatro dele aqui no Quinto, que se chama Assim É, Se Lhe Parece. Os títulos são bem interessantes, né? Então, bora lá. O Pirandela nasceu em 1867 e morreu em 1936. Então, percebam que ele morreu bem ali no momento pré-Segunda Guerra Mundial, né? Já estava ali acontecendo a Guerra Civil Espanhola. Então, a gente já teve, já tivemos ali a ascensão do fascismo. Ele teve uma atuação ali importante neste contexto. Mas, voltando aqui para a cronologia, né? Para apresentar os fatos de maneira cronológica, para ficar mais fácil de entender. Como ele nasceu em 67, 1867, ele nasceu quando a Itália ainda não era Itália. Um pouco, né? Um pouco antes. Ele nasceu na Sicília. A unificação da Itália aconteceu em 1871. Então, assim, poucos anos depois do nascimento dele. E a família dele era pró-unificação. Eles eram militantes e tal. Ele veio, assim, de uma classe média de família de militantes politizados pela unificação. Ele cresceu com esse espírito. Esse espírito nacionalista. A gente está falando de formação de estados nacionais. Um outro grande país, estado, que se formou, estado-nação, foi a Alemanha. Nesse período aí de fim do século XIX. Itália e Alemanha, os dois principais países ali na Europa que se unificaram. Porque, antes disso, a gente tinha regiões. Os países, o que hoje são países como Itália, França, vários outros, eram regiões administrativas, reinos. Então, era ducado, principado, isso aqui. E tinha ali a Península Itálica. Essa atomização enfraquecia a região toda, no que hoje é o país. Então, os reinos entravam em disputa e eles ficavam enfraquecidos. Então, eles têm ali uma origem comum, a Itálica, falando especificamente da Itália, mas o mesmo aconteceu com outros países. Então, eles tinham ali uma origem comum, mas eram atomizados em principados, reinos. A gente está falando de uma aristocracia ali, toda segmentada mesmo. Aconteceu na Alemanha, ou mesmo na França, eram regiões. Hoje, essas regiões ainda existem, na Alemanha, na França, na Itália, mas hoje elas são unidas e formam o país que a gente conhece. E essa unificação aconteceu por várias razões políticas, de contexto também histórico, mas também com aquele objetivo de formar uma identidade forte, de fortalecer o povo. Nacionalismo tem muito disso, né? Buscar as raízes históricas, fortalecer a identidade e tal. Eu sou um pouco crítica do nacionalismo, já falei isso antes, né? Porque sempre gera xenofobia, né? Quando você compara, quando um povo começa a achar que é o máximo, é porque ele está achando que ele é superior, né? Raça superior, essas coisas todas. E aí a gente já sabe no que dá, né? Xenofobia, maus tratos a tudo que é estrangeiro e tudo mais, né? Deu no que deu, a gente viu no século XX. Em 1903, a família dele se sofreu um colapso, porque a família dele, o pai dele e a noiva, a esposa já tinha se casado, naquele tempo havia dote, então a família dele recebeu o dote da esposa. O dote e todos os recursos da família em si foram investidos em umas minas que foram inundadas, as minas de enxofre de Aragona. A esposa dele ficou no estado catatônico. Ela ficou muito mal, enfim. A partir daí, acho que ela não se recuperou mais. Ela teve melhoras, mas sempre voltava a algum estado deplorável. Ela nunca mais foi a mesma, né? Ela teve, assim, uma crise de nervos, uma crise de pobreza assusta, né? Então, e ela não se recuperou mais. E aí ele teve que trabalhar mais arduamente. Ele teve até ideia suicídio, né? Porque o empobrecimento realmente é um impacto que não é para qualquer um. Ele, de repente, perde tudo. Ele tinha origem de burguesa, casou bem e tal, e aí, de repente, perde tudo. Ele já, nessa altura, já estava formado, ele se formou em filologia. Ele estudou, a princípio, ali, na Itália mesmo, mas teve desentendimento com o professor. Ele foi expulso, foi para Bonn. Aí ele foi para Bonn, na Alemanha. Então, ele falava fluentemente alemão e italiano. Pelo menos essas que eu sei. E ele dava aulas de literatura e essas coisas. E aí, como ele já tem ali uma tradição familiar, e ali a gente está no bojo deste fortalecimento do país, né? Isso aconteceu no fim do século XIX, a unificação, mas isso se estendeu até hoje, né? Esse fortalecimento de identidade e tal. E, se a gente pensar que o nacionalismo já é o primeiro passo para o fascismo, não estou falando que sempre vai desencadear em, mas o fascismo começa assim. Toda essa criação que ele recebeu, né? Sendo burguês, nacionalista e tal, fez com que ele fosse também moralista. Então, juntando isso a um empobrecimento, o que gera um ranço, um rancor, uma ânsia por recuperar, que foi perdido. Então, se mistura tudo isso. O que que isso desencadeou? Quando a filiação dele no Partido Fascista, ele mandou uma carta para Mussolini em 1924, pedindo a adesão dele ao partido. Em 1925, ele se tornou diretor e depois proprietário do Teatro da Arte de Roma. Então, ele era ali um dos artistas que apoiavam Mussolini e tinha a chancela dele para atuar. E aí, a gente tem mais um autor fascista. Poderia ter entrado para aquela lista de autores que escrevem muito bem, né? E que são fascistas ou qualquer coisa parecida, né? E aí, a gente tem aquela dificuldade de separar autor de obra. Ele tem todo um contexto ali que o favorece. A gente não pode esquecer que o discurso fascista é extremamente sedutor. Então, você está ali numa situação de crise. Você já tem essa formação propícia de militância, de fortalecimento de identidade. Essa necessidade de manter o status quo, que foi até perdido, né? Teve ali empobrecimento e tal. É uma figura que é um prato cheio para se tornar fascista. E o discurso fascista, ele promete mundos e fundos, né? Então, no primeiro momento, seduz muito. Aí, para as pessoas conscienciosas e de caráter, no segundo momento, que é quando vê como o fascismo realiza o que promete, as pessoas caem na real e caem fora. Isso aconteceu com muitos. Isso aconteceu com o Pirandello, né? Então, se prometer melhoria de vida, mundos e fundos, é o que todo mundo quer? É o que todo mundo quer. Agora, com que meios vai fazer isso? Como? Como vai ser esse processo? Muitos, quando vêm de perto, isso quem tem caráter, quando vê de perto, os meios para se atingir isso, foram fora, né? Então, vamos acabar com a pobreza, matando o pobre, excluindo o pobre, deixando morrer amigos? Não. Nós somos mais fortes, nós somos melhores, nós temos um passado histórico, então vai o quê? Começar a maltratar, matar quem é estrangeiro? Não, né? Então, os meios, e há muitos meios, há formas diretas e indiretas de eliminar o outro. Os meios, quem é consciencioso, então, repito, quem é consciencioso tem caráter, quando percebe essas coisas acontecendo, pulam fora. Aí, o Pirandello rasgou lá a sua carteirinha, né? Não quis mais saber. E aí, a partir de então, ele passou a ser vigiado pelo partido fascista. Mas, ainda assim, ele era um nacionalista, ele só não se considerava politicamente, só não se considerava fascista. Nesse sentido, não queria nenhum vínculo partidário ao partido fascista, mas ele continuava nacionalista, continuava moralista e tudo mais. Tanto é que, quando Mussolini, tudo que ele fazia, apareceu bastante para a mídia, a Itália começou a sofrer embargos, né? Mais ou menos o que a Rússia está sofrendo hoje. E aí, havia campanhas do governo para arrecadar dinheiro. Então, doar seu ouro ali para o governo, né? Para ter dinheiro. E aí, o Pirandello participou da campanha e tudo mais, né? Em nome de um bem maior. Em 1934, ele ganhou o Nobel de Literatura, né? Ele já estava ali com uma produção bem boa, romances e peças de teatro. Ele ganhou o Nobel. E aí, foi bem no bojo, aí, dessas campanhas, dessa necessidade de dinheiro e tal, ele mandou a medalha dele do Nobel lá para a campanha, né? Para derreter o ouro para a campanha. Então, o arco temporal dele, devido ao contexto sócio-histórico dele, foi o quê? Um pouquinho antes da unificação, nascimento, bem no bojo ali da unificação, período de guerra e tal, a família com tradição militante e tal. E ele morreu ali quando já havia ocorrido a ascensão do fascismo, um pouquinho antes da Segunda Guerra. E a obra de Pirandello? Eu mostrei para vocês cinco obras que eu já li. e todas têm algo em comum e eu arrisco dizer que até o que eu não li tem esse algo em comum. Eu tenho um amigo que tem mais obras dele e me confirmou isso. Que é o quê? O problema de identidade, né? Da identidade do sujeito. Então, o problema da identidade, da subjetividade, das máscaras sociais, que muitas vezes a gente tem que colocar, porque a gente tem que exercer vários papéis sociais. E a gente não se identifica com todos, né? Então, ele está sempre tratando das variantes do eu, né? Formas de ver o eu. Como o outro me vê, como eu me vejo, como eu vejo a percepção que o outro tem de mim. E por aí vai. Aqui em O Falecido Matias Pascal, é a primeira obra que eu li dele, li há muito tempo. Não lembro de muitos detalhes. Eu até gostaria de fazer um vídeo sobre ela, mas eu teria que reler. Aqui é a história de um cara que estava casado, tudo. Aí a família perdeu um dinheiro ali. É meio autobiográfico, vocês vão perceber. E aí ele pensou até em se suicidar e tal. E ele saiu para apostar, eu não lembro muito bem como foi isso, mas para fazer apostas para ver se ganhava algum dinheiro, né? No jogo e tal. Quando ele voltou, ele ganhou alguma grana. Quando ele voltou, ele percebeu que ele foi dado como um morto. Acho que tinha acontecido algum acidente, alguma coisa lá. E achavam que ele era uma das vítimas. Teve reconhecimento de corpo e tudo. E ele aproveitou essa oportunidade para dar um perdido, né? Então, ele foi viver uma outra vida, né? Me livrei dos meus problemas. Eu já não existo mais civilmente. Ele arrumou lá um outro nome e foi viver uma outra vida. Nessa outra vida, ele, sei lá, se envolveu com outra pessoa, quis casar, deu rolo. Aí a moça com quem ele quis casar tinha um outro interessado nela. Enfim, deu um rolo todo. Então, sei que... Vou dar spoiler. Porque a spoiler na obra de Pirandela é bobagem. Não faz diferença nenhuma. Porque a questão dele é esses vários eus aí. E desde o começo até o fim, mantém sempre esse mesmo ritmo, essa mesma problemática. Não tem grande desfecho, não tem grande... Não. Essas coisas. Eu não estou falando que por isso ela é sem graça. Muito pelo contrário. Ele percebe... Eu não vou contar o fimzinho, não, tá? Para guardar um pouco de suspense. Mas ele percebe que a gente muitas vezes sonha com outra vida, né? Principalmente quando você está imerso em problemas. Mas eu saio desse problema e tenho uma vida nova. E quem disse que a vida nova não vai ter problema? E quem disse que a vida velha não tinha coisas boas, né? E aí dá para voltar para outra vida? Para a primeira vida? Você pode até tentar, mas... Aí você pode perceber que você também já não faz falta. Você pode perceber que as pessoas estão tocando a vida sem você. Você pode perceber que você não é tudo aquilo que você achava que era. Você pode perceber que a vida das outras pessoas está até melhor sem você. Você que pensou que fosse se livrar delas e de repente elas que se livraram de você. Vocês percebem essa relação de percepção do eu? Percepção do valor que a gente tem para o outro, para o outro. As visões que o outro tem da gente, o que a gente acha que os outros pensam da gente, o que a gente acha, o valor que a gente acha que representa na vida das outras pessoas, é de pirar o cabeção, essas obras de pirandela. Uma outra que é de pirar e pirou, inclusive o personagem, parte de uma questão central, que é sempre a mesma. Não estou falando que as histórias são parecidas, mas as histórias estão sempre em volta dessa questão. É um, nenhum, sem eu. Só pelo título aí você já imagina essa questão dos vários eus, nenhum eu e tudo mais. Aqui a gente tem um cara, classe média e tal, ele fica meio atarantado com a percepção que a esposa tem da aparência dele, que até então ele não tinha tido aquela percepção dele. Perceba que a gente está falando de algo externo, de aparência externa, mas que internamente causa um ribuíço. Na vida dele, ele começa a pirar o cabeção. Ele percebeu que o modo que a esposa o via não é o modo com o qual ele se identificava. Primeiro fisicamente, depois internamente. Aí ele começou a pirar e ele também começou a perceber a forma como ele era visto por outras pessoas. Ele tinha lá inquilino e as pessoas tinham visão dele. E aí, a partir da visão que ele começou a perceber que tinha o dele, ele começou a mudar totalmente de atitude. E nisso que ele muda de atitude, ele deixou de ser o que ele era. E se ele deixou de ser o que ele era, a visão que as pessoas tinham dele também passou a ser alterada. Isso porque ele alterou o comportamento por conta da visão que tinham dele. Mas se ele altera aquela visão que existia, já vai mudar. Perceba a loucura. E no desempenho de cada papel, além de a gente ter uma visão da gente, se sentindo confortável ou não, num papel ou no outro, e a percepção que os outros têm da gente no desempenho de cada papel, de todos os papéis. Às vezes, você conhece uma pessoa que conhece apenas uma faceta sua. Então, seus colegas de trabalho conhecem você como profissional. Aposo e filho, de pai e marido, de mãe e esposa. Só que você é muito mais que isso. E aí, no desempenho dos outros papéis, será que esses que conhecem você, uma parte de você, você desempenhando alguns papéis, vão gostar de você no desempenho de outros? A percepção que os outros têm, quando lidam com uma faceta sua, vai ser a mesma, pensando em características morais, se conhecesse esse seu outro lado? Essas coisas todas. É de buscar terapia depois disso. O último que eu li é que o marido... Aqui a gente está falando de um cara, esposa escritora, ele tinha um cargo público lá, um arquivo notarial, e ele começa a agenciar a esposa. E ela começa a fazer sucesso. Aí, acontecem concomitantemente dois fatos, né? O filho deles nasce, e ela começa a fazer sucesso. Ele larga tudo para agenciá-la. E a questão toda dessa problemática do eu está aqui, porque ele começa a pressioná-la muito. Então, ele é o agente dela o tempo todo. Ele exerce esse papel o tempo todo. Então, ele deixa de ser marido, ele deixa de ser pai, ele passa a ser o agente dela em tempo integral, e isso a pressiona, né? A pressiona para trabalhar mais, porque eles começam a ganhar dinheiro, eles começam a se dar bem, e ele ficou muito mais deslumbrado, muito mais afetado pela fama dela do que ela própria. Então, assim, aqui não tem questão se ela tem talento ou não. A gente está lidando com a situação em que o cara se viu tão bem em um papel que esqueceu dos demais. Perceba quando eu falo que o pirão dela, ele varia o tema. Então, não é repetitivo, mas ele está sempre lidando com as mesmas problemáticas. Então, aqui no caso, a gente tem uma vazeta preponderante, né? Que se esparrama, se espraia, e as outras ficam a desejar. O que é que a gente já logo percebe? Ora, várias facetas, vários papéis são necessários. Então, quando a gente fala, ah, tem que cumprir vários papéis sociais, eles são necessários. Você não pode ser no trabalho, como você é em casa, você não pode ser com o seu filho, como você é com o seu subordinado no trabalho, você não pode ser com o seu vizinho, como você é com a sua esposa, enfim. A gente tem vários papéis a cumprir, e eles são necessários. E como não se perder no meio disso? Então, o que que sou eu de verdade? O que que eu encontro de mim nesses papéis todos? E a linha tênue entre exercer esses papéis e ser eu mesmo, mesmo exercendo todos eles, em cada caso, eu apresento uma faceta minha, mas ainda assim genuína. já que tenho que exercer vários papéis, eu exerço características que não têm a ver comigo. Eu me encaixo num papel que eu acho que eu tenho que cumprir, eu ponho uma máscara que não tem a ver com os meus princípios. E aí eu deixo de ser eu, ao cumprir tantos papéis, quando eu estou deixando de ser eu? Aqui, no caso do marido dela, ele deixa papéis a desejar. Então, ele deixa de cumprir outros papéis. Então, se numa obra a gente vê o cara ali pirando por ter vários papéis, cada um o percebe de uma forma e ele não se identifica com as formas todas, ele nunca pensou que pudesse ser visto daquela forma porque ele não se identifica daquela forma, aqui a gente tem um cara praticamente exercendo um papel só, o que é também problemático. Aqui é uma coisa absurda, surreal, né? Aqui, personagens à procura de autor. Qual é a situação aqui? A gente tem seis personagens que foram criados por um autor e o autor os descartou porque não gostou do que criou, não gostou da obra. E aí a gente tem um diretor de teatro ensaiando lá as peças e, de repente, surgem esses personagens que foram rejeitados pelo autor querendo que o diretor dê um papel para eles. Então, percebam que aqui a gente tem a abstração disso tudo. Então, aqui a gente está lidando com uma ideia que é fora da realidade. É um absurdo, né? Os personagens ganham a existência, mas ainda assim a gente está lidando com vários papéis e tal. E aí essa questão de qual papel é real, qual não é, também está aqui. Essas personagens começam a discutir com o diretor quais papéis elas têm que representar porque elas se conhecem mais do que o diretor, né? Então, assim, eu posso saber mais de mim sobre o papel que eu tenho que representar porque eu me conheço do que o diretor. Quem é o autor para me descartar porque eu não sou boa o suficiente? Percebam que aqui a gente tem personagens, não é nem com crise de identidade, mas discutindo essa questão dos papéis. Na verdade, eles não estão crise no sentido de depressão, com dúvida. Não, eles estão aqui numa vibe de autoafirmação, mas ainda se lidando com essa questão dos papéis, do valor do eu, como sou visto, o valor de personagens, o valor de personalidades e os papéis que têm que ser cumpridos e a avaliação de cada papel. É a variação da mesma problemática, mas é uma história totalmente diferente. Então, assim, a história, seis personagens à procura de um autor. O título já coloca uma pulga atrás da orelha, né, gente? E é, ganham vida. Faz lembrar aquele filme do Woody Allen, a rosa púlpura do Cairo, que o cara sai da tela e começa a se relacionar com a moça. Então, o personagem ganha vida. E aqui, o último, também uma peça de teatro, o último que eu vou citar, assim é se lhe parece. Aqui é uma questão de uma cidade pequena e tem a história, o genro, a sogra. A sogra conta uma história, o genro conta outra, a sogra fala da filha e aí o genro fala que a esposa já é a segunda esposa, não é filha da sogra. Enfim, eu já nem lembro dos detalhes mais. Porque lembrar dessas histórias do Pirandello é um exercício, porque tem tantos poréns, tanta coisa maluca, que a gente se perde. Mas o que eu lembro bem é que a sogra contava uma história e o marido contava a outra. Então, era sempre em relação à esposa do marido. A gente já não sabia se era a filha dela, se era uma outra, não sei o quê. E a cidade pequena é aquele burburinho em torno disso. O prefeito da cidade se mete nessa história toda. Uma história dessa numa cidade grande não teria como se desenvolver tanto. Em cidade pequena que as pessoas querem muito saber, precisam entender as relações entre as famílias, conhecer bem a vizinhança, entender ali o que estava acontecendo na final. Só sei que depois resolvem chamar a esposa para saber se ela era a filha da mulher lá, ou se não, ela não era a filha, ela só era a segunda esposa do marido, que não é a filha da outra. Essa é a conclusão, porque não é a filha da outra. E eu não vou contar a resposta dela. Mas a saída dessa história toda, o desfecho, é bem a lá Pirandello. Só posso adiantar isso. Então percebam, a gente de novo está lidando ali com papéis. O ser ou não ser de um eu. Então assim, de tudo isso que a gente viu sobre a vida dele, o que aparece aqui, bom, aqui no falecido Matias Pascal, é um pouco autobiográfico, aquela situação de crise e tal, que ele passou, perdeu tudo, a gente vê aqui. O Matias Pascal, passando por isso, resolve ter uma outra vida. Pensou em suicídio, mas resolve ter uma outra vida. O que mais? Ele era dramaturgo, certo? A gente vê aqui seis personagens à procura de um autor. A gente vê aqui metalinguagem, metaliteratura, metateatro. Que é o quê? O teatro falando o teatro. E eu acredito também que toda essa questão política por qual ele passou ali do seu contexto também tenha abalado, tenha afetado, ainda que indiretamente, a obra dele. Principalmente esse estado de empobrecimento. é, deixa de ser, tem dinheiro. Tipo, ele não era rico, mas ele era, também não era remediado, ele era classe média. Então, assim, estava bem. Então, é, tem um estado, depois deixa de ser, aí depois recupera. Isso afeta a personalidade, sem dúvida. Essa coisa de ser, não ser, voltar a ser, eu acho que tem um pouco disso também em tudo aqui que a gente viu, né? O que que é, afinal? O que que não é? O que parece ser? A gente tem uma obra que tem um título, né? Assim, essa lhe parece, né? Então, pode ser, se você achar que é, e tá tudo bem. As coisas em si não têm sentido, o sentido que elas têm, o sentido que a gente dá pra elas. Então, não importa se você acha que é assim, ou acho que é assado. Pode ser as duas coisas. Não necessariamente essas coisas, essas percepções entram em conflito. Pode ser tudo ao mesmo tempo agora. É isso que pira em Pirandela. Os personagens dele piram, né? Em alguns casos. Em outros casos, os personagens dele fazem a gente pirar. Se você já leu alguma coisa dele, que eu não citei aqui, eu só citei cinco, se você considera que tem alguma coisa imperdível de Pirandela, que ainda vale a pena eu ler, né? Isso aqui não quer dizer que eu nunca mais vou ler Pirandela, eu li cinco e acabou. Mas se vocês conhecerem alguma coisa dele que vale a pena, assim, que representa muito a obra dele, que eu não posso perder, me diga aqui embaixo que eu vou adorar ler e depois fazer vídeo pra vocês. Muito obrigada. Beijo.